Bom dia, pessoal! Novo dia! Tô mais animado hoje. Sobe, sobe! Ainda vou cair dessa escada. Tô falando. Olha só! Hoje o dia tá dublado e não tá ventando muito. Deu uma parada. Espero, né? Mas eu duvido. Daqui a pouco vai começar a ventania de novo. Diz que tem uns ciclones e os etc. que tão por aí que tão fazendo esses ventos. Subi a escada, câncer. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui fora. Eu nem lembro pra dentro. O que é que eu tô fazendo? Olha isso aqui. Eu não sei qual é a ordem que vai sair esses vídeos, mas se tiver saído, vocês vão lá no canal e dão uma olhada, tá? Porque pensa num negócio legal. Lixadeira orbital. Aqui dentro tem dois motores de tanquinho. que eles rodam a lixadeira. E do outro lado tem uma folia, né? Aí eu tô aproveitando e fazendo uma serra de bancada aqui, ó. Usando uma maquita velha que tá estragada. Só pra poder usar como adaptador pra colocar a serra. Cara, isso aqui dá trabalho, hein? Uma gambiarra de pedaço de pau pra todo lado. Se contar que eu não tenho madeira aqui. Então isso aqui é... Eu vou andando por aí, vou procurando madeira, pedaço de pau, junto tudo, parafuso, prego, corto e tô fazendo. Olha só. Isso aqui é um pedaço de um caminhão. Aí aqui é uma gaveta. Isso aqui já é pedaço de... de madeira de cacharia. Aqui já é ripa de uma madeira muito dura que foca pra caramba. E aí, telhado de zinco, né? Telhado de zinco. Tô juntando os pedaços de tranqueira que tem por aí e fazendo. Mas eu achei que tá ficando legal, cara. Tô até animado com esse negócio. Eu queria ter tido, arrumado uma correia menor. Essa correia é meio grande. Essa foi a menor que eu consegui. Mas vai ser essa aí. Tô com a boca focada, passei manteiga. Manteiga de cacau. Hoje eu quero terminar isso aí. Eu queria fazer mais uma ferramenta com aquilo ali ainda. Queria fazer um mini torno pra poder modelar cabo. Aquele cabo torneado, né? Acho que dá pra fazer. Só que eu tô meio com receio porque aquele negócio não tá centralizado. Esse eixo aqui, ó. ele tá meio fora. Então não sei se vai dar certo isso. Enfim, depois eu penso que eu tenho que terminar esse primeiro. Deixa eu abrir lá dentro. Olha. Tem que sempre escutar quando chega aqui dentro. Se não tem rato andando. Os ratos estragam meus fios tudo. Eles enroem os fios das ferramentas. tudo que é comível eles destroem. esse ano tá estranho, cara. Tá fazendo tanto frio. tantos anos que não tinha frio aqui. Do nada umas ventania fria uns dias frio o dia todo. Muito estranho. Olha lá atrás. Ah, vocês não vão conseguir ver, não. Ah, conseguiram. Aqui em cima, aqui, ó. Vocês conseguem ver umas pessoinhas pequenas estão plantando café. Já estão um tempo trabalhando nesse morro aí, ó. E hoje eles começaram a plantar. Levaram um caminhão lotado de muda e vão transformar aquilo em mais uma lavoura. Aí. Cada um com seus corres. lado de lá também estão fazendo ainda mas ela tá mais devagar. Ela tá escuro, né? Não dá pra ver. E eu tô com o meu corre aqui. E o outro lá em cima. Ah, aliás, deixa eu ir lá mostrar pra vocês pra um tempinho ainda de vídeo. como é que tá. Eu acho que o último vlog não tava pronto ainda. Mas agora tá pronto, né? Quem deram que fosse a casa. Mas não tá. O que tá pronto aqui é o as lajotas. Carregou tudo, ó. Nada aqui. Limpo. Isso que eu queria ver. Tava ansioso pra ver esse negócio sem lajota lá de cá. Que eu tava com medo de vir uma enchente. Igual já teve muitas vezes aqui. E quando chove muito todo esse morro aqui pra cima escorre água tudo por aqui, ó. Desce tudo aqui. Vem tudo pra cá. Aí essa beirada aqui cava tudo. Vira um valetão grande aqui. E aí as lajotas tava dentro desse valetão. Ia cavar e derrubar as lajotas tudo no meio de estrada. Se não carregasse um pouco lá pra baixo. Então tanto desse jeito tá protegido. Ó. Tá tudo aqui agora. A avó me deu uma força federal aqui carregando essas lajotas. Gostou me carregar sozinho não não estaria pronto ainda não. Ó. Aqui tá as pequenas aqui de baixo. Pequenas e quebradas. E do lado de lá fica um monte grande. Vamos lá no monte grande. aqui assim vai dar pra ver bem. Ó. Olhando assim parece pouco né. Já pensou se isso não der? Caraca se não der essas lajotas tô lascado comprar mais lajotas ainda. Mas eu acho que eu levei muita também lá pra pra oficina. Não era pra levar tanto não. E dessas que estão aqui vai sair sem ainda. Aqui é do meu irmão ele comprou também junto comigo aquele dia pra poder fazer um paiol lá sem lajota. Mas é o monte tá pequeno porque a gente organizou direitinho. Tudo empiado bonitinho certinho. Só que da frente aqui que a gente não tirou que ficou de qualquer jeito que foi do jeito que a gente tirou do caminhão. Pra lá tá tudo organizado bonitinho. Mas é isso aí. muita coisa no vídeo de hoje, né? Muita informação. Mas eu queria arrumar um estabilizador. Oi, Isadora! Fala pra nós o que você quer. Você tem que apertar aquela bolinha que tem em cima. Tem aquela bolinha que tem um X assim no meio, grandão? Você aperta ela e solta. Aí ela vai acender de novo. ele vai desconectar algumas vezes mesmo. Controle do Paraguai. Eu queria arrumar um estabilizador pro celular pra poder não ficar tremendo desse jeito. Custa muito, cara. Muito caro esse negócio. Coisa de câmera é sempre um absurdo. Mesmo quando é adaptador pra celular ainda assim. Se for bom, né? Tem os baratinhos. mas não vale nada. Melhor ficar sem do que usar aqui. Tratador de cabeça. Se for usar do bom aí a situação é diferente. A única coisa que eu achei barato de câmera foi essa câmera aqui e a outra que eu uso. São câmeras velhas mas que entregam resultado legal. Então você consegue barato usar. Uai, cadê? Aqui, ó. Outra coisa de câmera olha só que vídeo aleatório eu vi um monte de coisa cartão de memória de câmera se ela aceita cartão grande use cartão grande não usa pequeno com adaptador eu já tive uns três ou quatro cartão esse pequeno com adaptador e quando ele quer ele funciona enquanto não quer você perde os arquivos tudo ou dá um monte de problema porque aquele adaptador não é confiável então o cartão grande é melhor para esse tipo de câmera agora eu tenho dois tem um para essa câmera e um para o outro só uso esse comprei baratinho desse cartão eu fui numa loja assim essas lojas de esquina muito pequena que ninguém compra nada mas que tem um zilhão de coisas lá dentro aí esse cartão de memória eu não sei se foi esse acho que foi esse estava na prateleira assim de coisa só que não era venda era o cartão do se eu não me engano o cara tinha pegado o ponto aquele cartão já estava lá e já tinha ficado lá aí eu perguntei se estava vendendo aquele cartão de memória falou quanto você paga nele não sei se eu paguei 40 reais eu não lembro sei que foi baratinho o cartão 32GB de câmera classe 10 sandisca original paguei baratinho aí eu cheguei em casa depois você vê o que tem eu nem sei o cartão estava cheio de foto do antigo dono tirava foto e aí eu paguei tudo que estou usando paguei barato coisas que você nunca vai achar na internet para comprar só acha nesses lugares aleatórios tá beleza chega de histórias por hoje se inscreve aí deixa aquele like tá fui